Eu já matei a concorrência, já não tenho paciência Mas eu tenho competências, trouxe no rap é poesia e ciência Com os vossos rappers taco a taco, com as vossas damas taco a chaco Pus o meu nome a venda no mercado, puxei o foco, rappers desfocados Seu pai na banda não tava a render, antes do puto começa a render Todo este rap agora tá a sofrer, quer mandar bife só pra aparecer Nova escola já não é nova, puto era aluno mas hoje dá prova, prova Se eu te dar uma reprova, sova, se eu te dar uma tu acabas na cova Rapaz que eu via em 2010, hoje combatem no estúdio comigo Podem vir todos matam de uma vez, por isso é que a rua me chama assassino No game sozinho, não há patrocínio, pergunta o Don G, não tenho padrinho E eu sou necessário, tipo requisitos, queres cantar comigo, trato em requisito Fico, pico, pico e eu nem sou mosquito, bico, 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 sou no teu cubico Lindo, lindo, lindo e como eu sou bonito, limpo, limpo, limpo Carreiras pro lixo, como sem talento eu sou luxo no lixo Vão sentir saudade e nem sou anti-querido, lutei com fracasso e lhe deixei ferido Pra abraçar o sucesso querido D'acqua tácua 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 tá Com teu best é taco a taco Comigo é taco a taco Teu favorito, mano um guaco Não recuo, nem um bocado Ele vai me comer ou eu papo E ele sabe que é arriscado Por isso não me tem convidado Não alivio nem por enquanto Comigo muitos tem Se é o teu favorito Eu faço o dia treinado Deve ser por isso que me tem detestado E cada filho tem mais um atestado Que aqui o comandado é cheio de soldados Nessa selva eu já sou um Tarzan Nunca é chave, tô no seu estudar No tasa nível mesmo sem estudar Ando fly, você tá pro lado O people samsung exagera E nos feet o boi ngomela Tipo o pico boi Acho que sai da terra e vira estrela Não sou niga que vos mima Pois saibam paulo, capola que nem o Copa, pata, amigo Esses nigo um gajo só leva a fuck Se ele dá caro mais faz corte Só cantando sozinho ele é que é forte Feet comigo sofre um boicote Coisa virídica não é esse sorte Tu a escreveu é tipo poeta Freedom, lipa, rap Eu sou vilão like song Ele é mais operativo que o windows Pois do teu piscicão Então este é Takuataku Pode vir Takuataku Takuataku Tchau 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 Tchau